Olá pessoal, tudo bem? Pra você que curte sons realistas de ônibus para o jogo Eurotruck Simulator 2, hoje o ônibus da vez que irá receber esse recurso, será o Marco Paulo New G7200 do grupo Norman Mods. Lançado gratuitamente para a comunidade Eurotruck Simulator 2, esse mod de ônibus é totalmente completo e possui vários recursos para uma melhor jogabilidade. E pensando nisso, adicionando a qualidade do ônibus para a comunidade Eurotruck Simulator 2, o canal simulador de ônibus também decide implantar o arquivo para funcionamento dos sons Rafa Saldi. Para a galera que tem esse som, posso utilizar também nesse ônibus. Aqui temos a opção para o som Mercedes-Benz e Scania. Aproveitando, já foi feita a readequação do volume do tanque de combustível e também do peso do ônibus. Aqui para a opção Scania, temos a opção de motor de 400 cavalos de potência e foi adicionado 4 opções de transmissões, sendo duas delas de 8 velocidades, uma com retarder e mais duas delas com 12 velocidades e uma com retarder. Aqui temos as opções de sugestão de uso do som. Para você que quiser aprimorar a sua simulação, aconselho ativar o reverb da cabine. Aqui na parte de jogo, a estabilidade e rigidez de suspensão nesses níveis para aprimorar a física do veículo. E aqui na parte de controles, como estaremos jogando com a transmissão automatizada, recomendo vocês deixarem na transmissão automática real. E aqui na transmissão automática adaptativa, deixar de acordo com a sua necessidade. Aqui no caso, vou deixar no modo econômico. E para ativar esse mod no gerenciador de modos, basta apenas ter os sons do Rafa Saud. Você não precisa ter necessariamente os dois sons, mas o som só vai funcionar de acordo com o que você tiver. Se você tiver os dois sons, você coloca aqui na pasta mod, e em prioridade máxima, a DLC para funcionar esses dois sons no ônibus, beleza? Sem mais delongas, vamos agora escutar a Sinfonia Scania. Sinfonia Scania 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 Tchau, tchau. 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 Adicionando também aqui para o seu Mercedes-Benz, som próprio do esguicho de ar, som próprio dos freios e som próprio para o retarder. Sem mais delongas, vamos lá acelerar na estrada. Virem à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Quase não parem devido à alteração do peso aqui. O ônibus mais pesado fica mais difícil de parar. Viram aí? Bem no momento certo. Som próprio do esguicho de ar para vocês e agora som do retarder. Na rotatória, pegue a terceira saída. Tchau, tchau. Reparem que o ônibus perde velocidade aqui. Estamos aqui na subida por conta da adequação de peso do ônibus. Tchau, tchau. Demonstração de sons finalizada com sucesso pessoal. Na descrição você pode dar uma olhada em mais instruções para o uso da DLC. Aqui no caso foi demonstrado com um novo som do Rafasaut que foi disponibilizado a partir de março de 2023. Você pode estar utilizando a versão 2 e fazer o download. Para quem tiver aqueles sons antigos do Rafasaut de Mercedes-Benz Scania. Podem estar fazendo o download do arquivo versão 1. E jogar também com seu ônibus do Norman Mods. Se você gostou, aproveite para deixar seu like e também seu comentário. E se você vier até aqui e ainda não é inscrito, antes de você desembarcar, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus. E também ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no Youtube. Agradeço pela audiência de todos que me acompanharam até aqui e aguardo vocês nos próximos embarques aqui no canal Simulador de Ônibus. O canal que simula ônibus aqui no Youtube. Valeu pessoal, forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.